E aí, beleza? Hoje vou estar trazendo aí pra vocês um canal chamado Medive, eu acho que é assim que se pronuncia pelo menos, né? Parte 1, se vocês quiserem eu posso estar trazendo as outras partes, né? Só um videozinho bem curto, a gente pode estar trazendo aí durante os dias, né? Akari, nunca esquece. O link vai estar aí na descrição, bora pro vídeo. Oi, bem, muita gente por aí acha que o Araki, que é o criador de Jojo's Bizarre Adventure, tem Alzheimer. O pessoal acha que ele esquece tudo, a obra não faz sentido nenhum e que ele bota uma coisa em Jojo e depois de dois segundos já esqueceu disso que ele criou e aí continua a obra. Isso começou mais como um meme, mas aí muita gente começou a levar isso a sério e muita gente fica falando por aí que Jojo tem um milhão de furos no roteiro e coisas do tipo. E eu tô aqui pra desmistificar todos esses problemas que o pessoal fala que tem em Jojo's Bizarre Adventure. Então vai ter uma série de vídeos, né? Esse daqui é o da parte 1, só que eu vou fazer da parte 2, da parte 3, de todas as partes. Então vamos lá, Araki, nunca esquece. Vamos lá. Vai ter várias partes, se vocês quiserem eu posso estar trazendo as outras, né? Ó, abertura ainda. Bem, na parte 1 não tem tantas porque é a menor parte e realmente não falam tanto da parte 1 assim, né? Mas eu vou mencionar algumas coisas aqui, então vamos lá. Uma propriedade de Ramon que o pessoal diz que o Araki esqueceu foi a de curar. Que o Ramon também tem o poder de curar as pessoas e tal. E aí o pessoal fala, ah, foi usado só uma vez e nunca mais. Mas não, cara, ele foi usado sim. Como por exemplo quando o Zeppel cura o braço do Jonathan. E cara, aí depois não tem mais oportunidade pra usar essa habilidade. E não, não poderia usar essa habilidade no Zeppel explodido no meio na luta contra o Tarkus. Porque essa habilidade é de cura e não de rebeir os mortos. Um dos melhores momentos de Jojo's Bizarre Adventure inteiro. É quando o Speedwagon usa seu abdômen trincado pra descongelar o braço do Zeppel. E mano, tem gente que acha que isso aí é um super poder do Speedwagon. Ele mesmo diz que aprendeu isso viajando pelo mundo. Com os esquimós lá e tal. E agora vamos falar do Dairi. Antercross esplitou a ta... Não sei se vocês lembram, mas o Dairi na batalha contra o Dio... Tem uma hora que ele dá sua cabeça e ele usa Ramon. Mas como que ele usa Ramon? Sendo que pra usar Ramon tem que respirar. Tipo, ele não tem mais pulmão essa desgraça. Então como que ele respirou? Como ele usou Ramon? Bem, não é bem assim que o Ramon funciona. Você não precisa ficar respirando o tempo inteiro pra usar Ramon. Um exemplo disso foi na batalha em que o Jonathan, ele usou Ramon debaixo d'água. Ele apenas deu uma respirada pela bolha e aí ele conseguiu usar Ramon por bastante tempo. Embaixo d'água, sem respirar. E mano, é explicado que o Ramon ele vem do fluxo de sangue. E o sangue continua fluindo pelo seu corpo, mesmo quando você não está respirando. Daí ele teve seu corpo congelado, mas sua cabeça continuou de boa. Então ele pôde usar um pouco de Ramon que ainda restava pra colocar na rosa e tacar no Dio. E bem, acho que é isso, né? E esses foram os principais esquecimentos, os principais problemas. E eu vejo o pessoal falando aí sobre a parte 1. E o próximo vídeo vai ser sobre a parte 2. Então, falou. É, vídeo curto, explicando aí pra, tipo, coisas que, né? O Araki, o criador de Jojo, se você pensa aí, né? Talvez eu vou estar atrás dos outros, porque muita gente... Eu vejo esse meme muito, tipo, que Araki nunca esquece. Ou então, tipo, o cara tem Alzheimer, né? Até criou um personagem que tem Alzheimer, literalmente. Né? O link vai estar aí na descrição. E eu quero saber de vocês, claro, né? Se vocês querem que eu traga aí todas as outras partes aí de Araki, nunca esquece. Porque eu acho que ele vai fazer um vídeo pra cada... Né? Pra cada Jojo ali, pra cada arco. Então, se você tiver aí alguma dúvida de... Ah, mas aquela cena ali podia ter feito tal coisa e nunca mais foi utilizada, né? Já deixem nos comentários, beleza? O link vai estar aí na descrição. Vou ficando aqui. Até a próxima. Começa.